E aí, guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bem, depois de muito tempo sem gravar um vídeo, afinal de contas, o nosso último vídeo publicado no canal foi um vídeo sobre dicas do CTJS. Bem, então, no vídeo de hoje eu pretendo mudar um pouco, em vez de a gente gravar um vídeo relacionado com o CTJS, vamos voltar um pouco às origens e gravar um vídeo relacionado com o nosso bom e velho JavaScript, com o nosso Canvas 2D e a nossa boa e velha amiga matemática. Bem, então eu vou fazer uma série de dois vídeos, né? Eu creio que dois vídeos é o suficiente para finalizar essa série. E o objetivo vai ser a gente trabalhar com pixel. Então, a gente vai ver nesse primeiro vídeo como a gente pode manipular os pixels em Canvas 2D, mas essa parte da manipulação a gente só vai ver na segunda parte do vídeo. Então, nessa primeira, nós vamos abordar a questão do pixel e como é que funciona essa estrutura. Então, é bastante interessante que você tenha essa ideia, essa noção, porque permite que a gente manipule os pixels e assim a gente possa criar efeitos visuais interessantes, principalmente para os nossos jogos, para os nossos games. Então, vamos começar. Vamos começar entendendo, então, como é que funciona isso. Para mostrar essa, para fazer essa ilustração, eu vou utilizar a nossa lousa digital, né? A gente vai usar a Justine, que nos permite ter essa lousa digital e aí a gente vai trabalhar em cima disso. Bem, então, o que a gente vai elaborar primeiramente? Vamos primeiramente fazer o seguinte. Vou mudar aqui e vamos traçar um retângulo aqui. Na verdade, um quadrado, né? Aqui a gente vai pegar quatro blocos na horizontal e vamos pegar mais quatro blocos na vertical. E aí a gente fecha aqui e fecha aqui. Vamos, então, aqui, traçar nossas linhas aqui. Tudo isso para que a gente possa entender como é que funciona a ideia de pixel. Bem, então, qual é o nosso objetivo ao fazer isso aqui? A gente vai criar aqui, então, uma estrutura, um objeto que ele vai ter quatro pixels de largura por quatro pixels de altura, certo? Então, o que a gente vai fazer? Ele vai fazer um objeto quatro por quatro. Então, a gente vai ter um, dois, três, quatro pixels na horizontal, um, dois, três, quatro pixels na vertical. Então, essa imagem aqui, esse nosso objeto, é um objeto do tipo quatro por quatro. Quatro colunas e quatro linhas. Por que a gente está fazendo nessa estrutura de quatro colunas quatro colunas por quatro linhas? Porque a gente lê uma imagem quando está assim, por exemplo, seiscentos por quatrocentos. Vai padronizar isso aqui. Eu ia falar seiscentos por oitocentos, mas vamos fazer seiscentos por quatrocentos. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que a gente tem uma imagem que tem seiscentos pixels de largura por quatrocentos de altura, certo? Bem, então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma imagem, né? Quatro por quatro. Deixa eu só apagar isso aqui. que aqui vai dar um total de dezesseis pixels. Então, aqui a gente vai ter dezesseis pixels nesse objeto. Então, se a gente contar, um, dois, três, quatro. Quatro mais quatro, oito. Mais quatro, doze. Mais quatro, dezesseis. Então, a gente tem dezesseis pixels aqui. Bem, mas o que seria um pixel? Um pixel, ele seria a menor unidade de uma imagem digital. Então, isso daí seria um pixel. Como assim? Explica isso melhor. Vamos imaginar o seguinte. Quando você tira uma foto, aquela foto que você tirou digital, aquela imagem que você está vendo, é a junção de todos os pixels que estão formando aquela imagem. Então, quanto maior a resolução, maior será a qualidade e mais fiel vai ser a representação digital daquele objeto do mundo real. Então, você precisa entender o seguinte, que quanto menor a resolução, quanto menor for a largura e o comprimento, menos pixel eu vou ter, então, menos real vai ser a representação desse objeto no mundo digital, porque eu vou ter menos pixels para representar esse objeto. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, entender o seguinte, que eu vou ter o pixel sendo representado pela menor unidade que representa a imagem digital e esse pixel é uma abreviação para PictureElement. O que significa isso? Seria o elemento de pintura, seria um elemento da imagem, certo? Então, essa nomenclatura de pixel vem disso, vem de PictureElement, que seria um elemento da imagem, um elemento da pintura, certo? Então, mas vamos entender aqui como é que a gente pode manipular isso em JavaScript. Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o pixel, ele vem a partir de uma variação, uma variação de três cores RGB, que seria red, green e blue, ou, em português, vermelho, verde e azul. Então, a partir dessas combinações, dessas três cores, a gente tem a nossa representação de uma imagem do mundo real na sua representação digital. Bem, então, o que a gente precisa entender? Que isso daqui, vamos até trocar a cor aqui, isso daqui seria um pixel. mais uma vez, o que seria pixel? Seria a abreviação para PictureElement, que seria um elemento da imagem, ou um elemento da pintura digital. Lembrando, mais uma vez, que essa é a menor unidade da imagem. E aí, o que acontece? Se você pegar uma imagem, e se você fizer um zoom nela, e ficar ampliando, 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 até chegar o momento que você começa a ver as distorções, então, você vai ver, vai começar a ver blocos retangulares, pequenos quadradinhos, que você vai conseguir visualizar. A partir desse momento, quando você visualizar isso, é o que a gente diz que a imagem, ela foi pixelizada. O que significa que a gente começa a ver os pixels. Aquela representação visual que a gente está tendo, seria a distorção do que seria o pixel. A gente está vendo essas distorções do pixel. Bem, então, o que acontece? A gente precisa entender, então, que esse um pixel, aqui, dentro desse um pixel, a gente vai ter 4 bytes. Como assim? explica isso melhor. Vamos, então, primeiramente, representar aqui o nosso pixel, certo? Vamos fazer aqui, então. Opa! Deixa eu só habilitar aqui, para a gente criar aqui a nossa estrutura, para ficar mais fácil a visualização. E vamos aqui, então, separar aqui os nossos... quebrar aqui o nosso pixel, né? Então, olha só o que vai acontecer. A gente percebe, então, nesse momento, o seguinte, que é isso daqui, ó, é um pixel, e a representação desse um pixel, a representação disso, é isso aqui, ó. o que significa que, dentro dele, dentro desse um pixel, eu vou ter 4 bytes. O primeiro, representando o R, que seria o red, o vermelho. Depois, eu teria o green, representando o nosso G, né? O G representando o nosso green, o nosso verde. em seguida, eu teria o nosso Bzinho aqui, o nosso B, representando a cor azul, o blue. E, para finalizar, a gente teria aqui uma outra, que seria o que a gente chama de alfa, que seria, que iria tratar a opacidade. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, nós teremos o seguinte, nós teremos aqui, então, esse um pixel, aqui, então, esse um pixel aqui, esse bloquinho aqui, esse bloquinho, ele está sendo representado por um pixel, que seria a menor unidade dessa imagem, e esse um pixel, quando a gente, se a gente pudesse expandir e visualizar o que tem dentro dele, a gente teria isso, essa combinação das cores RGB, que seria das cores vermelho, verde e azul, mais a sua tonalidade, a sua opacidade, melhor dizendo, a opacidade, que representaria se ela é opaca ou não, então, a partir do momento que eu fosse diminuindo a opacidade dela, ela iria ficando translúcida até chegar em um momento que ela ficaria invisível, certo? Bem, então, o que a gente aprendeu até aqui? Então, a gente aprendeu o seguinte, que o pixel seria a menor unidade de uma imagem, que esse um pixel, ele é representado por quatro bytes, por quê? Porque aqui dentro, esse R, ele vai de zero até 255. A mesma coisa vai acontecer aqui, ele vai de zero até 255. Aqui também, de zero até 255. E aqui, a mesma coisa, vai também de zero a 255. Então, o que a gente observa? Aqui dentro, a gente tem 256. Então, a gente tem 256 no R, 256 no verde, que é o G, o green, e 256 no blue e 256 no alfa. Então, o que que acontece nesse momento? Que, se tudo isso daqui for zero, 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 no RGB, seria a cor preta. Enquanto que 255, 255, 255 no RGB, seria a cor branca. O zero no alfa iria representar que ele é invisível, que ele está totalmente transparente. Já a cor 200, já a cor não, já a opacidade 255, representaria que ele está opaco, que ele, você consegue ver ele completamente, por inteiro. Bem, então, o que acontece nesse momento? como a gente está trabalhando nesse momento com uma imagem de 4 por 4, significa que cada pixel aqui, ele vai ter 4 bytes. Então, aqui eu vou ter 4 nesse primeiro bloco, então ele vai ter 4 aqui, 8, ele vai ter 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, e 4 aqui. Se a gente somar, a gente vai ter o que? 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16. Então, aqui eu teria 16, só o que acontece, ele começa na posição 0, então, isso daqui seria do 0 até o 15 para ser 16. Aqui também vai ter as mesmas 4, então aqui vai ser 4 mais 4, mais 4, mais 4, só o que acontece, a gente tem o 16 de cima com mais esse 16 de baixo, vai dar o que? 32. Então, como a gente começou do 0 e foi ao 15, aqui vai começar do 0, do 0 não, do 16 até o 31. Está conseguindo compreender a ideia? Mas por que a gente está fazendo dessa forma? Por um motivo muito simples, que motivo seria esse? Em JavaScript, veja bem, em JavaScript, esse, essa estrutura é colocada dentro de um array de uma única dimensão. Então, a gente tem um array lá, de uma dimensão, em que tudo isso está dentro dele. Então, para que a gente possa determinar onde começa e termina uma linha, a gente precisa entender esse conceito aqui, certo? Então, mais uma vez, aqui dentro, dentro desse array, a gente vai ter todos os pixels sendo representados dentro desse array com os seus 4 bytes. Então, eu teria aqui, por exemplo, nessa primeira linha, de 0 até o 15. Então, do 0 até o 15 seria a representação da primeira linha. linha. Então, eu teria 16 posições no array que representaria a primeira linha. A segunda linha iria começar na posição 16. Então, do 16 até o 31, dentro desse array de uma dimensão, ele vai ter o quê? A segunda linha. E assim vai. Então, é por esse motivo que a gente está fazendo esse tipo de estrutura, porque o array trabalhado em JavaScript, quando a gente manipula os pixels, é de uma única dimensão, certo? Então, vamos só apagar isso aqui para a gente poder escrever, então, aqui, como é que funciona essa ideia. Então, o que acontece? Nesse primeiro pixel aqui, ele vai ser representado no nosso array. Vamos escrever aqui, então, o nosso array. Vamos deixar ele aqui. No nosso array aqui dentro, ele vai estar da posição 0 até a posição 3. Lembra que aqui é 4 bytes? Então, se ele é 4 bytes, ele vai da posição 0 à posição 3, que vai dar os 4 bytes. Então, o próximo pixel vai ser na posição 4 até a posição 7. Aqui vai ser da posição 8 até a posição 11. E aqui vai ser da posição 12 até a posição 15. E aí, eu consigo, então, entender que nessa primeira linha, ele vai ser da posição 0 até a posição 15. Se a gente continuar, então, mais uma vez, isso seria a primeira linha no nosso array de uma dimensão. Aí, a próxima linha seria qual posição? iria começar na posição 16. Então, ele vai começar na posição 16 e vai até a posição 19 do nosso array. Depois, ele vai para a posição 20 até a posição 23. Depois, posição 24 até a posição 27. Em seguida, na posição 28 até a posição 31. Então, aqui, essa segunda linha está sendo representada no nosso array da posição 16 até a posição 31. Já a terceira linha, a representação dela no nosso array aqui seria o quê? Seria começando na posição 32 e indo até a posição 35. Já aqui, vai na posição 36 até a 39. Aqui, vai da posição 40 até a posição 43. Aqui, seria da 44 até a posição 47. Então, o que acontece? nessa terceira linha, a representação dela no nosso array de uma dimensão seria da posição 32 até a posição 47. E a nossa última linha, já que a gente está definindo um array de 4 pixels de largura por 4 de altura, o que daria aqui 16 pixels seria o seguinte, então. Seria, então, eu ter nessa última linha da posição 48 até a posição 51. Aqui, seria da posição 51, quer dizer, 52, melhor dizendo, até a posição 55. Aqui, já seria da posição 56 a posição 59 e aqui, seria da posição 60 até a posição 63. Então, essa linha seria da posição 48 até a posição 63. 63. E se a gente observar, então, tudo isso daqui, ele vai da posição 0 até a posição 63. Então, o nosso array aqui seria um array de tamanho de 64 posições, porque ele iria da posição 0 até a posição 63. Bem, o que isso quer dizer, então? Como é que a gente chega, então, nesse valor de 64 posições? Ora, é muito simples. A primeira conta a gente já fez, a gente já sabe a quantidade de pixels. A quantidade de pixels é o quê? É multiplicar a altura pela largura ou a largura pela altura, não importa. Na multiplicação, a ordem que você multiplica, não importa, porque 2 vezes 3 é 6, assim como 3 vezes 2 é 6. Então, a ordem que você multiplica, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, o que significa, em português, que a ordem que você faz a conta não altera o resultado. Então, o que a gente precisa entender nesse momento? Que a gente vai ter, então, aqui 16 pixels, mas cada pixel tem o quê? Dentro dele, a gente poderia entender que dentro dele tem 4 bytes. Então, aqui, eu seria, se 1 pixel é 4, 2 pixels é 8, 3 pixels vai ser o quê? 12. Então, 16 pixels vai ser o quê? 16 vezes 4. Isso vai dar para a gente o quê? 6 vezes 4 dá 20 e 4 vai 2, 4 vezes 1, 4 com 2 que foi 64, então, a gente tem 64 posições. Então, o nosso array que a gente vai trabalhar em JavaScript, se fosse com uma imagem 4 por 4, seria um array de 64 posições, indo da posição 0 até a posição 63. Então, isso a gente entendeu, isso a gente consegue entender. Bem, vamos agora entender o seguinte, como a gente está falando de arrays e a gente está falando de JavaScript, assim como em outras linguagens, a posição inicial é a posição 0. Então, vamos imaginar, então, para a gente, essa posição inicial vai ser a posição 0, essa linha vai ser na linha 0. Essa linha aqui vai ser a linha 1, essa aqui vai ser a linha 2 e essa aqui vai ser a linha 3. Isso também vai valer para as colunas, então, essa coluna aqui vai ser a coluna 0, essa vai ser a coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, o que a gente sabe? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente queira obter, vamos, a primeira linha. Vamos escrever aqui o seguinte, puxar um pouco a nossa lousa para cá, deixa eu só salvar essa lousa nossa aqui, pronto. Então, olha só o que a gente vai entender. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui que a gente vai manipular as linhas primeiramente, linhas. A gente vai escrever, deixa eu só separar isso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, na linha 0, olha só o que está acontecendo na linha 0. Bem, se eu faço linha 0, vezes 4. Vezes 4, olha só o que vai acontecer, vai ser 0. Por quê? Porque a nossa linha é 0. A quantidade, a nossa largura, é 4. Porque, olha só, o final da linha é a largura. É a largura que vai definir o final da nossa linha. Isso daqui, a largura representa o final da nossa linha. vezes 4. Por que vezes 4? Porque eu tenho 4 bytes por pixel. Então, já que eu tenho 4 bytes por pixel, e eu tenho aqui uma largura de 4, então, seria 4 vezes 4, que daria 16. Então, isso aqui ia dar 16. 4 vezes 4, 16. Só que, estou na primeira linha, que é a linha de posição 0. Então, 16 vezes 0, vai dar 0. Se a gente vai para a linha 1, vai ficar como? 4 vezes 4, a gente já viu que é 16. 16 vezes 1, vai dar também 16. Então, isso é onde começa quem? A nossa primeira linha. Observa, esse 16, é esse que está aqui, é esse cara aqui. Se a gente for para a segunda linha, vai ser, quer dizer, para a segunda não, para a terceira linha, vai ser 2 vezes 4, vezes 4, mais uma vez, 4 vezes 4, deu 16, vezes 2, 32, que é justamente onde começa a nossa terceira linha. É a posição no nosso array onde começa a nossa terceira linha. E a quarta linha, se a gente fizer, então, vai ficar 3 vezes, 4 vezes, vezes 4, em que, 4 vezes 4, é 16, 16 vezes 3, vai dar 48. Então, eu tenho o seguinte, a última linha, que é a linha, que para a gente, é a linha, a quarta linha, que está na posição 3, vai ser 3 vezes 16, que vai dar 48. então, no nosso array, então, no nosso array aqui, de uma única dimensão, a gente vai ter, na linha 3, representada, na posição 48, desse array. Então, se eu fosse aqui, e acessasse a posição 48, eu estaria acessando essa linha. Eu começasse a acessar, a posição 32, seria essa linha, a 16 seria essa linha, e a zero seria essa linha. Certo? Bem, então, a gente já consegue entender o seguinte, que como a linha, ela é, ela seria a multiplicação, entre a linha que eu quero acessar, vezes, a largura da nossa imagem, vezes os 4 bytes por pixel, então, isso permite que a gente construa uma conta. Que conta seria essa, então? Então, seria isso, vamos chamar essa linha de row. Então, row seria, vezes, width, que seria a largura da imagem, vezes 4, que seria a quantidade de bytes por pixel, que sempre vai ser 4, vai ser o RGBA. Então, a gente consegue criar uma conta, que nos permita acessar a linha. Vamos fazer essa mesma ideia, só que agora para colunas. Então, vamos fazer aqui, colunas. Então, a gente não vai mais navegar na vertical, acessando as linhas. A gente vai navegar agora na horizontal. Então, o que a gente sabe? Vamos imaginar o seguinte, se eu quero, então, a gente vai trabalhar as colunas. Então, as colunas estão aqui, esse aqui. 0, 1, 2, 3. Essas são as nossas colunas. Então, a coluna 0, seria, como eu tenho, 4 bytes por pixel, então, o final desse pixel aqui, vai ser lá na posição 4. Assim como, o final desse pixel, vai ser lá na posição 8. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai pegar a coluna que a gente quer. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, se eu quero acessar a primeira coluna, eu vou fazer 0 vezes 4. Vai dar 0. Então, eu estou nessa coluna aqui. Então, eu vou pegar agora, eu quero acessar a próxima coluna. Então, vai ser 1 vezes 4, que vai dar o quê? 4. Então, essa coluna aqui, é, no nosso array de uma dimensão, começa na posição 4. já a terceira coluna, o nosso array aqui, vai ser então 2 vezes 4, que vai ser igual a 8. E a última coluna, que é a coluna 3, para a gente, é a coluna 3 numericamente, mas, para a gente, eu digo no pensamento de máquina, no pensamento do nosso array, mas aqui a gente está acessando a última coluna, que é a coluna 4. Então, fica 3 vezes 4, que vai ser igual a 12. Então, perceba, esse número 4, que está aqui, é a quantidade de bytes por pixel. Então, como eu tenho 4 bytes, para cada pixel, então aqui, quando eu quero acessar a coluna de 0, a coluna 0, é essa coluna aqui. Eu faço 0 vezes 4. Estou na posição 0, que representa essa coluna, que é a primeira coluna. Se eu quero ir para essa segunda coluna, eu vou fazer o quê? 1 vezes 4, que vai dar 4. Então, na posição 4, inicia, aqui no nosso array, essa segunda coluna. Quando eu faço 2 vezes 4, eu vou obter 8, que seria aqui, quando começa a nossa terceira coluna. Então, se eu pegar aqui, acessar o nosso array, a posição 8, eu vou estar acessando a terceira coluna. 3 vezes 4, vai ser 12. Então, se eu fizer 3 vezes 4, e acessar 12, no nosso array, a posição de número 12, eu vou estar acessando a nossa quarta e última coluna. Então, isso permite que a gente estabeleça uma conta. Que conta vai ser essa? vai ser, então, que a coluna, que eu vou chamar de col, vezes os 4 bytes por pixel, vai dar para a gente a coluna que a gente está trabalhando, ou a coluna que a gente quer trabalhar. E aí, isso é interessante, por quê? Por exemplo, se eu quero acessar, no nosso array, a posição, então, veja bem, no nosso array, eu quero acessar, nesse array, que é de uma única dimensão, eu quero acessar a posição que representa a linha 2, linha 2, coluna 3. Então, eu quero acessar aqui. Qual é a posição? A posição, eu sei que visualmente é 40, mas eu quero saber como é que eu faço a conta, que conta é que eu tenho que fazer, para que isso dê certo. Então, olha só o que a gente pode fazer. Vamos, então, imaginar o seguinte, então, eu quero acessar esse cara aqui. O que a gente sabe? Que 2 vezes 4, que é a nossa largura, vezes 4, que é a quantidade de bytes por pixel, isso vai dar o quê? 4 vezes 2, vamos fazer assim, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Então, eu estou na linha 32. se eu fizer, então, aqui, a coluna, que coluna eu quero? A coluna 3. Então, a coluna 3 é na representação que começa na posição 2 lá. Então, vai ficar 2 vezes 4. Isso vai dar o quê para a gente? 4 vezes 2, 8. Olha só, eu quero 40. Então, se eu pego isso aqui e somo, 32 mais 8, isso vai ser igual a 40. Então, eu consigo obter a célula. Então, eu consigo obter essa célula aqui. Essa célula vai ser o quê? Vai ser a somatória da linha com a coluna. Então, vai ser o resultado da conta da linha com a soma, a somatória com a adição da conta da coluna. Então, isso permite que a gente estabeleça, então, uma conta que represente uma estrutura matemática. Então, o que a gente pode fazer, então, aqui? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a célula, vou chamar de céu, vai ser igual a essa estrutura, que seria a linha. Então, a linha que eu quero acessar, seria row vezes width vezes 4, que é a quantidade de bytes por pixel, mais a coluna multiplicado por 4, que mais uma vez é a quantidade de bytes por pixel. Então, observe o seguinte, que esse 4 aparece aqui e aparece aqui. a gente pode utilizar a ferramenta de colocar em evidência da matemática para que a gente possa simplificar a nossa conta. Então, esse 4 que aparece aqui duas vezes, eu vou copiar ele apenas uma vez, vou abrir parênteses, então, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, então, eu copio o que sobra. O que sobrou? Sobrou row vezes width mais col. Então, eu posso fazer isso. Se eu quiser acessar a célula, eu posso fazer a linha que eu quero acessar vezes a largura da imagem mais a coluna, tudo isso multiplicado por 4, e assim eu consigo obter a célula que eu quero trabalhar. Bem, então, é isso que é pixel em JavaScript, é dessa forma que a gente manipula a estrutura. Então, essa primeira parte do vídeo foi apenas para ilustrar como a gente pode trabalhar com pixel em JavaScript. Então, primeiro, a gente entendeu a estrutura, a gente entendeu o que era o pixel, a gente entendeu como é que a gente vai trabalhar isso em JavaScript, a gente vai trabalhar com o Array de uma única dimensão, e aí você precisava entender toda essa estrutura para saber como acessar as posições no Array e assim determinar, saber se você está em qual linha você está e em qual coluna você está. Então, nesse vídeo a gente finalizou isso. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode postar aqui, se você gostou do vídeo, dê seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado do próximo vídeo da série. Eu vou ficando por aqui, fique na paz e foi. e aí